Bom, boa noite a todos. É uma oportunidade, sempre um desafio, falar em público e tratar de temas que transitam não só pela ciência, que é o nosso dia a dia, enfim, pelo menos na área biomédica, mas também a nossa proposta hoje é conversarmos e refletirmos juntos sobre a temática do existir. E como nós vamos ver, e certamente não seria necessário uma palestra como essa, para descrever ou para relatar que o mundo vive uma crise de sentido, de propósito, de significado, com uma infinidade de repercussões na vida diária de cada um de nós, dentro da família, nas relações sociais, no trabalho, enfim. Então, o tema que nós selecionamos para hoje é esse, encontrando sentido e propósito, e vamos falar um pouquinho sobre, nos atrever a falar um pouquinho sobre a questão da evolução filogenética, principalmente do sistema nervoso central, no que se refere à aquisição de funções muito sutis, muito especializadas, que nos diferenciam dos outros marmíferos, dos outros símios, e que nos dão, que nos conferem essa evolução filogenética ao longo dos reinos, uma capacidade única da espécie humana, que é a questão da transcendência, de buscar as razões últimas do existir, da vida, do porquê da dor, do porquê do sofrimento. Muito bem. Como nós dissemos no entróito da noite de hoje, nós vivemos uma crise de sentido. O sentido se refere a propósito, se refere a significado, se refere a valores. As coisas estão mudando muito rapidamente nos dias de hoje. O conhecimento científico, tecnológico, dobra a cada seis anos. Se eu fizer esse ano, eu faço 30 anos de formado, a cada seis anos eu precisaria estar fazendo um novo curso de medicina, simplesmente para me atualizar com a imensidade de novas informações, de novos conceitos, principalmente no terreno do campo molecular. Eu sou da época em que a gente descava o telefone desse jeito. Alguém é dessa época? Hoje a gente tecla numa telinha, chamada LCD, sensível ao toque. Hoje nós temos uma auxiliar no sistema Android, no sistema iOS, como é o nome daquelas secretárias que tem ali, que a gente pode pedir coisas pela Siri, mas não sei o que elas ligam para nós. Vejam o quanto isso cria desafios para nós, que dirá para pessoas que já estão hoje, atualmente, com 70, 80, 90 anos. Como será que eles estão lidando com tudo isso? Eu recordo, quando um pouquinho mais jovem, a gente tinha uma noção mais clara do que era certo, do que era errado, qual era o propósito da vida. Nós tínhamos metas e etapas para serem cumpridas, algumas de forma, eu diria, quase que socialmente institucionalizadas, como terminar o ensino médio, começar a trabalhar, começar a se virar, começar a ir de casa, começar a dar conta das suas coisas. Ainda continua assim, mas de uma forma muito mais diluída. Talvez a expressão mais clara e mais contundente e mais dramática desse momento de crise existencial que a humanidade vive, crise de valor, de propósito, significado, seja a questão do suicídio, que talvez vocês estejam acompanhando, que é uma situação que algumas pessoas, muitas pessoas, quase um milhão de pessoas no mundo atualmente optam pelo suicídio como uma resposta à vida. E é um momento quando não há mais sentido, quando a vida não faz mais sentido, quando acordar de manhã, se vestir, lavar o rosto, ir trabalhar, enfrentar os desafios do dia, não faz mais sentido. Quando olhar para as pessoas amadas, ou que nos amam, ou que nós amamos, quando olhar para um filho, quando olhar para uma mãe, um pai, um amigo, um amor, presente, passado, futuro, não faz mais sentido. É quando nós, seres humanos, optamos por violar o instinto mais soberano e primitivo que todos nós temos, que é o instinto de sobrevivência. Quando nada mais vale a pena. E nós desistimos. Só para termos uma ideia, quase um milhão de pessoas no mundo se suicidam, cada 40 segundos alguém não encontra mais significados e acha que não vale mais a pena viver. Quando nós terminarmos aqui, essa hora de bate-papo, vamos fazer as contas depois, quantas pessoas desistiram de viver nessa hora que estamos conversando. Aqui em 2014, uma estatística que nós encontramos, já era a segunda causa de morte na faixa etária de 15, 19 anos, nos Estados Unidos, e naquele mesmo ano, um milhão de jovens em ensino médio foram atendidos a nível hospitalar por tentativas de suicídio. Nos Estados Unidos, que ainda para nós, que vivemos num país eternamente em desenvolvimento, ainda o temos como uma meta a ser conquistada, com valores sociais, enfim, que ainda almejamos, e vemos que, mesmo dentro de uma sociedade rica, com maior estabilidade econômica, enfim, com maior oferta de oportunidades, ainda essas contradições e esses paradoxos acontecendo em pessoas ainda encantadas com a vida, porque eu recordo, a adolescência não é fácil para ninguém, mas existia uma mágica, uma magia, volta e meia eu conseguia sentir isso, às vezes não, mas era uma empolgação com a vida, era uma empolgação com o dia de amanhã, era uma empolgação quando eu tiver 18 anos e conseguir tirar a carteira de motorista, porque daí o mundo me pertence, daí ninguém me segura. parece que essas coisas perderam um pouco o seu horror. Isso aqui é um mapa da Organização Mundial da Saúde, mostrando onde mais as pessoas se matam. Em vermelho, são os países de maiores taxas do mundo, África, toda a União Soviética, vejam a própria Índia, com toda a sua história multimilenar de religiosidade, de crença na reencarnação, na sobrevivência, vejam que atualmente é um dos países onde mais acontece suicídio, aqui nas Guiânias, Estados Unidos, Alasca, o Brasil ocupa uma posição intermediária, Austrália, não tem, acho, jovem hoje, na segunda, terceira década, que não queira viver na Austrália, trabalhar um pouquinho e surfar bastante, se possível, as duas coisas no mesmo dia. Mas lá há uma taxa enorme de suicídio. O Japão, que todos nós sabemos, pela sociedade ainda muito rígida em alguns aspectos, impondo conquistas e metas, às vezes, para os jovens, me refiro ao Japão, como desempenho escolar, desempenho acadêmico, colocando muito valor em cima disso, como se só existisse um tipo de inteligência analítica, intelectiva, e não existisse um leque de possíveis inteligências que as pessoas podem, se não se sobressair no campo, podem se sobressair no outro, como na arte, como a inteligência atlética, enfim. Semana passada, eu li na BBC que o país mais feliz do mundo é a Finlândia. Mas por que a taxa de suicídios lá também é alta? O segundo país é Noruega. Também a taxa de suicídio é alta. O que está acontecendo no mundo? Isso aqui é uma estatística brasileira, vou passar um pouquinho mais rápido. Enfim, uma reportagem no Brasil, mas se refere ao mundo. Hoje, o suicídio mata mais do que HIV no mundo todo. Então, sobre o Brasil, ele ocupa essa posição honrosa de oitavo lugar no mundo, em suicídio, é o quarto na América Latina. Em 2012, foram quase 12 mil óbitos por suicídio no Brasil. E uma coisa alarmante aqui, e preocupante para nós, pais, educadores, um aumento de quase 50% em uma década, 2003 a 2013, na faixa etária, na adolescência, principalmente 14, 15, 16 anos de idade. Quando não há mais sentido, quando o outro passa a ser uma coisa, quando a gente coisifica o outro dentro da cabeça da gente, quando o outro não tem mais valor, a gente começa a matar, nos matarmos uns aos outros. isso também é um sintoma muito grave desse momento de crise de valores e de propósito no mundo. Vejam, no Brasil, 2018, 63 mil homicídios documentados, só no ano. 63 mil mortes intencionais. passionais ou não, mas intencionais, premeditadas. Quase 30 homicídios para quem, 100 mil habitantes, a maioria são negros, nós temos uma taxa de homicídio 30 vezes maior do que a maioria dos países europeus, ocupamos o 13º lugar no mundo. vejam, no mundo, meio milhão de pessoas são mortas por homicídio, não é guerra. Guerra morre mais. Homicídio. América Latina e África são as regiões onde o homicídio campeia. Retrospectivamente, só o século XX para cá, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, foram 20 mil mortos, 20 milhões de mortos, perdão. Segunda Grande Guerra, de 60, 80 milhões de pessoas foram mortas porque nós não estamos sabendo conviver com o nosso vizinho. Nós estamos com dificuldade de relacionamento com a pessoa que mora do lado da nossa casa ou dentro da nossa casa. E nós resolvemos, bom, já que o nosso relacionamento não está satisfatório, vamos eliminar uma parte do relacionamento, daí eu fico só com a minha parte, que, obviamente, é a parte que está correta, que é a parte certa dessa equação perversa. e a sociedade humana ainda aprendeu pouco com esses dois grandes episódios. Na Primeira Guerra Mundial foram 75 países envolvidos, 75 vizinhos, e às vezes com uma origem étnica assemelhada, muitas vezes. Separados por um rio, separados por uma montanha, separados por uma língua. Agora, mais modernamente, aqui, só para nós termos uma ideia, a guerra na Síria. Meio milhão de pessoas já foram mortas lá, só em 2018. Síria, as estatísticas devem ser muito subestimadas, quase 25 mil, crise no Iêmen, 25 mil, 2018. Guerra das drogas no México, onde mais se mata adolescente no mundo é México, na zona fronteiriça com os Estados Unidos, relacionado à violência do tráfico de drogas. Já se acumula 150 mil homicídios, mortes, perdão. Os vários conflitos no Afeganistão, desde o seu início, 78, já somam quase 2 milhões de pessoas que morreram porque a gente não sabe viver em paz, ou pelo menos de forma fraterna com os nossos vizinhos. Um outro sintoma grave, que nós vivemos um momento de crise de valores e de sentido, é a vida ou gera uma dor intolerável e eu preciso encontrar outras fontes de paz, ou o tédio que eu vivo também é intolerável e eu preciso outras fontes que me deem significado. Só para ter uma ideia aqui, a apreensão de opiáceos, que agora craça nos Estados Unidos em direção ao Canadá e países africanos, agora estão importando a dependência química aos opiáceos, já foram aprendidos em 2016 87 toneladas de opiáceos farmacêuticos vendidos no comércio negro. em 2016 fabricação global de cocaína atingia 1.400 toneladas 10 mil toneladas de ópio no ano de 2017 um aumento de 65%. isso expressa uma coisa, a vida do jeito que ela é está muito ruim e eu preciso de algo que me ressignifique a vida, eu preciso encontrar algum sentido ou pelo menos alguma fonte de prazer. Um outro sintoma de que nós precisamos pensar conosco mesmo dentro do nosso ambiente familiar, na nossa micro-sociedade essa questão do sentido da vida é o que nós estamos vendo a toda hora é o nosso relacionamento com a mãe terra com a natureza eu li essa carta aqui do cacique Seattle para o grande cacique de Washington que foi lá em 1800 século XIX eu sempre choro quando eu li essa carta é uma coisa espetacular espetacular se vocês me permitirem os Estados Unidos estavam tentando comprar terras dos índios obviamente para construir cidades passar uma estrada de ferro e esse cacique que representava uma grande comunidade deu uma resposta a Washington e eu extraí alguns trechos que me chamaram muita atenção sabemos que o homem não compreende o nosso modo de viver para ele um torrão de terra igual ao outro porque ele é um estranho que vem de noite e rouba da terra tudo quanto necessita a terra não é sua irmã nem sua amiga e depois de exauri-la ele vai embora deixa para trás o túmulo de seus pais sem remorsos e que espécie de vida é aquela em que o homem não pode ouvir a voz do corvo noturno ou a conversa dos sapos no brejo à noite todos os seres vivos respiram o mesmo ar animais árvores homens não parece que o homem branco se importe com o ar que respira como moribundo ele é insensível ao mau cheiro algum tempo atrás eu li que a espécie humana é a única que consegue evacuar na água que bebe todo animal irracional evacua corrente abaixo a gente evacua corrente acima corrente abaixo corrente debaixo corrente por cima e não nos damos conta que nós fazemos parte dessa natureza porque tudo quanto acontece aos animais pode também afetar os homens tudo quanto fere a terra fere também os filhos da terra 1855 um inculto cacique americano e essa frase ela é da mais profunda espiritualidade e um chamamento para nós seres humanos de uma importância e uma magnitude esplendorosa com o que sonha o homem quais são as esperanças que transmite a seus filhos nas longas noites de inverno quais visões do futuro oferecem para que possam ser formados os desejos do dia de amanhã quais são os desejos e as visões de futuro que estamos semeando para os nossos filhos dentro da nossa casa nos diversos níveis de educandários na escola fundamental na escola primária no ensino médio na faculdade que visões de futuro estamos construindo vou passar mais rápido um pouco de 1970 a 2012 60% dos vertebrados incluindo mamíferos sumiram da terra populações de animais selvagens no mundo poderão reduzir quase 70% até 2020 o que nós temos hoje o cenário que mais sofre a influência do homem são águas doces que perderam 81% das suas populações de vertebrados entre 1970 e 2012 a cada ano nós perdemos 4% de todos os vertebrados de águas doces porque evacuamos na água que bebemos aqui uma criança filho de alguém se divertindo no meio do lixo tem uma cabeça aqui filhos de alguém com sonhos com esperança se divertindo uma água cristalina isso aqui é uma expedição feita na Antártica recentemente na época do degelo pelo menos 17 tipos diferentes de plásticos já encontrados lá no Ártico chamados microplásticos 98% da água potável do mundo está contaminada de microplástico a gente sabe que o plástico funciona como desregulador metabólico imunológico endocrinológico o plástico tem ação hormonal interfere não só na nossa espécie como em todas a cadeia de espécies a cadeia de vida desde a bactéria unicelular até os animais vertebrados superiores mamíferos em 2018 aproximadamente 6 milhões de toneladas de resíduo plástico foram despejados nos oceanos nos 7 primeiros meses de 2018 mas aqui é uma pitadinha de esperança o homem não vai conseguir se livrar da natureza por mais que ele queira por mais espolhador que o seu proceder atualmente historicamente tem sido em relação à natureza selecionei essa reportagem aqui da BBC onde eles fazem uma uma revisão longa sobre conceitos de biologia muito atuais muito modernos que estão modificando a maneira da gente entender a natureza é uma reportagem que se refere às bactérias que moram no intestino da espécie humana o tipo o tipo de bactéria que nós temos no nosso intestino pode aumentar ou diminuir o risco de diabetes aumentar ou diminuir o risco de reumatismo aumentar ou diminuir o risco de câncer aumentar ou diminuir o risco de esquizofrenia de transtorno de ansiedade de transtorno bipolar de autismo e a bactéria que está no meu intestino depende do que eu como da água que eu bebo e eu não vou me livrar dela são 100 bilhões de bactérias que habitam o meu intestino e se eu não aprender a viver em harmonia com elas elas vão tentar sobreviver como nós e possivelmente vão gerar um ambiente inóspito para o hospedeiro que é nosso então fruto principalmente da passagem do século XIX para o século XX principalmente por influência das grandes guerras a primeira segunda guerra uma série de reflexões filosóficas começaram a surgir no cenário mundial uma delas é a questão do pós-modernismo que é o momento cultural que nós vivemos e quem estuda esse momento cultural que nós vivemos descreve esse momento existencial da humanidade como um momento em que existe uma perda de valores uma perda da consistência de propósito de valores de significados um dos grandes pensadores e críticos sobre a modernidade esse sociólogo polones aqui que desenvolveu o conceito de modernidade líquida ou amor líquido descrevendo como o mundo está as relações sociais não são mais sólidas o amor que é um vínculo supremo entre as criaturas também não é mais sólido ele é passageiro ele é fugaz com importantes impactos porque se não há nada mais estável sólido no mundo até porque o mundo está mudando de forma muito rápida o que me dará a sensação de segurança e estabilidade tão importante para eu construir a minha vida fazer projetos organizar o meu mundo interior aonde está o meu senso de segurança então um dos sintomas da modernidade líquida obviamente é a perda do sentido mas ela é marcada pelo medo pela insegurança porque nós não temos mais onde nos agarrar paralelamente a essa concepção do pós-modernismo todos os filósofos da corrente existencialista e dentro do existencialismo a filosofia do absurdo eu selecionei especificamente alguns conceitos defendidos por esse filósofo aqui Albert Camus que é um filósofo franco argelino que descreve muito bem como nós estamos olhando para esse mundo e nos relacionando com esse mundo então na filosofia do absurdo como o nome está dizendo o mundo não tem sentido o mundo é um absurdo não há uma ordem prévia à existência do indivíduo não há Deus não há uma ordem subjacente existe apenas o imponderável o caos além disso estamos sujeitos à inevitabilidade da morte irremediável sem esperança que retira todo o sentido do mundo dentro dessa filosofia há uma cisão do eu com o mundo e pela inutilidade do esforço humano e alcançar um significado para nossas vidas o ser humano é visto como solitário destituído de qualquer moral jamais possuindo qualquer verdade e sempre angustiado perante o nada veja só sobra álcool drogas e rock and roll só sobra suicídio só sobra droga de são só sobra violência dentro desse contexto e o Camus defende a ideia de que nós temos que ser rebeldes nos rebelarmos continuamente continuamente em relação a essa vida sem sentido essa é a filosofia do absurdo e de certa forma é isso que nós vemos acontecendo permeando as relações entre as pessoas permeando as relações entre os países entre as instituições mas no meio do caos sempre nascem vertentes de renovação no lodo no lodo também nascem flores a logoterapia também nasceu no início do século XX por influência da primeira guerra enfim esse psiquiatra neuropsiquiatra austríaco muitos acredito que talvez a maioria conheça a história do Victor Frankl que sobreviveu a quatro campos de concentração desistiu de fugir para os Estados Unidos porque os seus pais não tinham condições dada a idade avançada de tolerarem a viagem e ele não quis deixá-los para trás e ele resolveu ficar na Áustria para cuidar dos pais idosos tinha uma esposa grávida e um irmão e todos acabaram em campos de concentração ele foi o único que sobreviveu e ele descreve a trajetória dele e ao longo desse processo de muito sofrimento de muito questionamento onde a gente é confrontado onde ele era confrontado e as pessoas com quem ele convivia nos campos de concentração com a presença da morte em tempo real a qualquer instante morte sofrimento privação despersonalização porque a política do nazismo era despersonificar tirar todo o valor até que a pessoa não encontrando mais valor se matava e era tradicional as pessoas que desistiam que desistiam de viver elas iam e se grudavam nas cercas elétricas e no último campo de concentração o Frankel fez um pacto consigo mesmo eu não vou para o fio eu não vou procurar o fio e desenvolveu toda uma psicoterapia fundamentada também em princípios freudianos e adlerianos mas acho que teve uma grande contribuição baseada na vida com significados então dentro da visão de Frankel há alguns valores que podem inundar a nossa vida de sentido de propósito de significado e fazer tudo valer a pena a dor o sofrimento a privação quando eu não puder evitá-los esses valores seriam os valores criativos a expressão criativa de cada um de nós no nosso trabalho poder criar gera prazer gera significado voluntariado serviço comunitário qualquer tipo de realização e construção social em que eu mobilizo valores e recursos da minha intelectualidade do meu afeto e projeto isso pra fora de mim um segundo grupo de valores que podem dar significado à vida são os valores experienciais toda forma de arte música estesia amor amizade o pensar e o refletir sobre a vida e um terceiro grupo são os valores atitudinais que são especialmente importantes quando a gente enfrenta uma situação de sofrimento e de dor que não pode ser evitada uma pessoa que tem um câncer terminal provavelmente ela está privada de muitos desses valores criativos e existenciais mas ainda ela pode escolher a forma de ela reagir frente àquela situação franco eu costumava dizer que entre o estímulo e a resposta há um espaço e nesse espaço eu posso decidir como agir como responder frente àquele estímulo e isso também pode dar significado curiosamente eu fiquei selecionado para fazer essa palestra agora que é um projeto de ciclo é um ciclo de palestras aqui da Associação Médico Espírita e eu não sabia exatamente sobre o que eu iria falar aqui e eu não sei quem mas eu estava saindo da sociedade aqui aqui da 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 Mergis há umas três semanas atrás e a nossa secretária Aline me entregou um pacotinho e dentro desse pacotinho tinha esse livro que alguém mandou me dar que eu não sei quem é eu não sei quem é que não tinha não tinha dedicatória não tinha um bilhetinho não tinha nada estava dentro de um saquinho plástico qual é o sentido isso aqui é um livrinho altamente recomendável não é espírita mas ele é permeado por uma espiritualidade universal de um professor de filosofia da PUC que trabalha dentro dos conceitos do Vitor Flank a questão da logoterapia e da questão do sentido e eu extraí desse livrinho do Luciano Marques de Jesus qual o sentido essa frase a vontade de prazer libido freudiana e a vontade a vontade de poder que era uma das dentro da concepção de Adler que foi um contemporâneo e seguidor de Freud ele defendia que nós somos movidos mais do que pela vontade de prazer mas pela vontade de poder de dominação e nesse processo de dominar nós sentimos nós nos auto valorizamos simplificando porque eu não tenho formação de maior profundidade na área mas a vontade de prazer freudiana e a vontade de poder adleriana são insuficientes para dizer porque o ser humano resiste e persevera na existência porque há situações extremas onde eu não tenho mais prazer e eu não tenho poder algum de modificar aquela realidade diante por exemplo de uma situação de uma dor física ou moral que eu não posso evitar que não pode ser evitada nesse momento é necessário uma vontade de sentido para fora de si mesmo uma forma de auto transcendência que pode ser amor por algo ou por alguém pela natureza pelo universo por um filho por um companheiro por uma bíblia por um livro dos espíritos por um projeto por um objetivo por uma pessoa por um cuidado qual o sentido da vida qual o sentido da vida para cada um de nós aqui acho que a resposta a essa pergunta vai definir em grande parte as escolhas que eu irei fazer a cada minuto a cada dia em casa fora de casa no ambiente de trabalho e parafraseando até o próprio Frankel espiritualidade como a arte como o amor a natureza pode ser uma grande fonte de significado de propósito de valorização da vida e nós queremos falar um pouquinho sobre isso agora aqui com vocês e segundo um volume enorme de evidências na área da neurobiologia e do desenvolvimento e que estudo o desenvolvimento e a evolução do sistema nervoso ao longo da escala filogenética diversos pesquisadores estão chegando à conclusão de que nós evoluímos para acreditar em algo maior do que nós diferentemente do que pensava Freud que acreditar no Deus era sintoma de fragilidade como se eu precisasse de uma bengala externa para sustentar o meu propósito e o meu agir no mundo a neurobiologia tem mostrado que o sentimento de transcendência é uma aquisição evolutiva das áreas mais sofisticadas e mais nobres do sistema nervoso central que surgiram e que evoluíram e que nos diferenciaram dos outros símios dos outros mamíferos de forma que a ideia de Deus por mais que existam filosofias nielistas por mais que a igreja ou que as religiões institucionalizadas tenham falido de forma relativa pelo menos dada as suas contradições históricas a ideia de Deus nunca nos abandonará porque ela faz parte da nossa trajetória evolutiva queria que vocês olhassem um pouquinho para essa imagem aqui essas voltinhas do nosso cérebro aqui que são as circunvoluções tudo que a gente enxerga por fora do nosso cérebro faz parte do neocórtex que é a parte mais jovem do nosso sistema nervoso e a última que surgiu no desenvolvimento filogenético e essa região aqui bem na frente bem atrás da testa é chamada de córtex pré-frontal essa foi a última que surgiu nós vamos no próximo slide aprofundar um pouquinho as reflexões sobre esse aspecto veja isso aqui é o neocórtex de um macaquinho de um sagui e aqui é o neocórtex da espécie humana todas as outras estruturas do nosso sistema nervoso por exemplo aquelas estruturas que mais basilares do nosso sistema nervoso por exemplo as estruturas nervosas que controlam o mecanismo de luta ou fuga o tamanho delas no sagui e na espécie humana é muito parecido a parte do sistema nervoso que controla a visão que controla os batimentos cardíacos que controla o aparelho digestivo em termos de dimensão de arquitetura é muito semelhante ao longo dessa escala a grande diferença é o que aconteceu nessa parte que é o neocórtex que de dois milhões de anos para cá por mecanismos ainda não bem compreendidos começou a se desenvolver e se diferenciar de uma forma muito especial que talvez os mecanismos genéticos evolutivos ainda não tem condições de explicar de forma adequada porque que na espécie humana no homo sapiens essa região a partir de dois milhões de anos começou subitamente a sofrer um processo de expansão que não respeitava mais as regras biológicas evolutivas até então conhecidas vejam por exemplo aqui em linhagens humanas e desse pequeno chimpanzé começaram a divergir o cérebro desses dois símios humanos e esse chimpanzé começaram a se tornar diferentes seis milhões de anos atrás e naquela ocasião o cérebro do humanoide primitivo era 30% menor em termos de volume que o atual e nos últimos dois milhões de anos os cérebros dos nossos ancestrais recentes aumentaram muito em tamanho especialmente na região pré-frontal e vejam essa região pré-frontal está relacionada a controle de impulsos emoções flexibilidade de pensamento memória de trabalho capacidade de se autogerenciar de se automonitorar planejamento capacidade de estabelecer prioridades organização dar valor e significado às coisas e possivelmente e é o que a experiência em neurociência das experiências religiosas tem mostrado está intimamente relacionado à experiência da transcendência da religiosidade das práticas espirituais prece oração meditação todas as práticas espirituais provocam modificações no funcionamento e na estrutura dessa região do córtex pré-frontal e de outras também mas particularmente essa que é anatomicamente a região do nosso sistema nervoso que dá significado para as coisas que dá valor para aquilo que a gente experiencia internamente ou externamente então só para fechar esse raciocínio a expansão do neocórtex principalmente na região pré-frontal dos humanos não é previsível a partir das regras comuns para o escalonamento do cérebro dos primatas o que aconteceu há dois milhões de anos atrás não sabemos parece que a genética e as regras da biologia evolutiva não explicam isso o espiritismo tem uma grande contribuição nesse campo porque oferece uma síntese síntese entre o criacionismo e o neodarwinismo e isso vai ser objeto de uma outra palestra dessa no futuro ao longo dos próximos meses e há uma questão fundamental hoje nesse ramo da neurobiologia que estuda as experiências religiosas e espirituais até que ponto a organização do córtex humano pode ser explicada pelos padrões genéticos e desenvolvimentos compartilhados com outros primatas será que foi a experiência que começou a modificar o cérebro hoje a gente sabe que a epigenética que são as experiências que a gente tem experiências sensoriais estímulos os mais diversos o alimento que eu como a luz que eu estou exposto todos esses estímulos todas essas experiências são capazes de modificar a expressão do meu material genético de uma forma favorável ou eventualmente desfavorável quem sabe isso ou quem sabe existe um outro fator ainda imponderável mas que ao longo desse processo evolutivo gerou o desejo dentro de nós de encontrarmos a causa e o significado para a nossa vida para o sofrimento que eventualmente nós experimentamos e provavelmente essa região do nosso sistema nervoso que nos coloca em relação com todas as questões de transcendência de espiritualidade e das causalidades aqui vejo é um dos pesquisadores das práticas espirituais no ambiente da neurociência o Richard Davidson aqui da Universidade de Wisconsin fundador do Centro de Investigação de Mentes Saudáveis esse francês aqui que curiosamente é fotógrafo também mas se tornou um monge budista saiu nas manchetes das maiores revistas de maior circulação no mundo alguns anos atrás como o homem mais feliz do mundo e ali é um momento que ele está sendo estudado dentro de um de uma ressonância a atividade cerebral dele enquanto ele medita enquanto ele ora e a conclusão dos pesquisadores a base de um cérebro saudável é bondade não é mais uma recomendação moral seja bondoso seja caridoso isso faz bem para ti é diferente não é para você ser querido não é para você ser benquisto é porque dar amor dar bondade dar fraternidade faz bem para o nosso cérebro faz bem para o nosso coração é por isso que é bom e por isso que não dar isso dentro da visão religiosa independente de qual tradição religiosa a gente esteja falando é pecado é pecado porque a gente não está expressando o nosso melhor e a gente não está fazendo o melhor para nós e curiosamente essas mesmas práticas espirituais que foram desenvolvidas ao longo da história da humanidade como a prece a oração como toda toda a atividade ritualística em torno das questões religiosas que são milenares a gente vê lá na tribo indígena a gente vê lá em qualquer cultura mais primitiva o culto da natureza dos deuses enfim um ímpeto um ímpeto natural espontâneo pela transcendência então essas mesmas práticas que foram se desenvolvendo ao longo do tempo e que nós adquirimos pelo desenvolvimento dessas estruturas cerebrais que nos permitem acessar esse tipo de experiência vivencial essas mesmas práticas como a meditação por exemplo que foi uma aquisição evolutiva capacidade de meditar de orar de buscar o transcendente mas essas mesmas práticas são capazes de mudar a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro vejam aqui que a prática de meditação 20 minutos por dia 8 semanas faz uma ressonância antes e faz 8 semanas depois grupo controle um grupo não participa não faz meditação e o outro grupo faz o treinamento e meditação foi capaz de aumentar a concentração de neurônios que a gente chama de substância cinzenta que são os corpos dos neurônios a parte nobre da célula nervosa em diversas regiões relacionadas com memória regulação das emoções e tomada de decisão e perspectivas agora vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo como é que o espiritismo uma tradição espiritualista cristã pode nos ajudar na conquista ou na busca de sentido existencial como é que ele pode nos auxiliar a responder os porquês por que da vida ou por que eu estou aqui ou por que sofremos ou por que um tem mais do que o outro por que um tem tão pouco e o outro tem muito como o espiritismo pode me ajudar a resgatar o sagrado e o significado do sagrado na minha vida eu montei esse slide movido assim pela intuição de momento foram coisas que a gente foi lendo ao longo de muitas décadas mas dentro da visão da cosmovisão espírita nós sabemos que há uma essência espiritual esse postulado é defendido pelo espiritismo há fenômenos espirituais que ratificam essa tese de que existe uma essência espiritual os próprios fenômenos mediúnicos as experiências de quase morte as lembranças de vidas passadas de possíveis reencarnações enfim que são estudadas foram e estão novamente sendo e serão novamente estudadas no ambiente acadêmico e que essa essência espiritual é pré-existente e sobrevive diferentemente da filosofia do absurdo o espiritismo depende a cosmovisão de que há significado há uma ordem subjacente defende a ideia de que aquilo que nós enxergamos como caos como desordem é algo transitório momentâneo dentro de um contexto supremamente maior de ordem de harmonia e de direcionamento para estados harmônicos convergentes cada vez de maior harmonia felicidade e plenitude que a morte é apenas uma passagem que os laços fraternos se renovam sempre que a gente não perde ninguém morrer é mudar de endereço a gente reencontra quem a gente ama a gente reencontra quem a gente odeia para aprender a amar que o destino de cada um de nós é sermos felizes mas não daquela felicidade paternalista que o papai compra um presente pronto meu filho agora tu está feliz quanto tempo dura a felicidade de um presente que a gente ganha um dia uma semana no ano seguinte muitas vezes o presente está jogado num canto e eu estou pensando num outro presente tudo que vem de fora que não é conquista interna em geral dá uma gratificação muito fugaz muito passageira é isso que o espiritismo tenta nos mostrar que a felicidade é um direito inato do ser humano mas deve ser uma conquista também e eu vou conquistar essa felicidade compreendendo a dinâmica a ordem as regras do jogo da vida onde ninguém é melhor do que ninguém independente da cor do status social da origem étnica onde até mesmo a bactéria talvez tenha a mesma importância ou maior importância ecológica do que eu homem destruidor da natureza enquanto a bactéria está harmonicamente muitas vezes integrada no seu eixo ecológico exercendo as suas funções dentro de um encadeamento harmônico que gera vida e renovação da vida que o sofrimento é passageiro não é punição 99% do sofrimento pode ser evitado simplesmente calando aquela palavrinha aquele comentário colocando um pouquinho de água fluida na boca quando a gente está diante de um desafio quando a gente é agredido só evitando de falar bobagem na hora naquela hora específica quanto sofrimento eu sou capaz de evitar quanto sofrimento eu sou capaz de evitar se eu optar por hábitos de vida saudável não fumar me exercitar tentar me alimentar o melhor possível não há punição há experiência a gente aprende com prazer a gente aprende com o desprazer o espiritismo e não só o espiritismo mas todas as religiões honestamente comprometidas com o bem-estar humano com a fraternidade humana defendem a mesma coisa as experiências da vida nos oportunizam a chance de desenvolver aquilo que os budistas chamam de equanimidade que é a capacidade de me manter íntegro estável na alegria ou na tristeza sem desespero mas não é negando a dor sem euforia que me faz tingir a realidade muitas vezes de cores irreais mas seguir caminhando aprendendo com tudo isso diferentemente da filosofia do absurdo o espiritismo defende o postulado de que existe existe uma causalidade existe uma finalidade o espiritismo dentro de um conceito filosófico é teleológico há um princípio norteador há um processo de crescimento universal no qual nós estamos inseridos há ordem os mundos e o universo é solidário entre si essa é a grande lei do universo nós precisamos somos uns dos outros nós somos um sistema ninguém vive sozinho e o universo é solidário e que há um criador que é justo que é misericordioso que quer que eu cresça vejam essa cosmovisão é capaz de me resgatar daquele cenário sem sentido existencialista do absurdo onde eu não tenho nada nem ninguém aonde sustentar os meus valores os meus propósitos existenciais isso é uma passagem desse livro adolescência e vida de joana de ângeles que resume isso que nós conversamos até agora alucinação midiática o serviço do mercantilismo de tudo tudo tem apenas o valor de coisa nas trocas vem a pouco e pouco removendo o sagrado do ser humano que perde o sentido existencial tombando no vazio agônico do enclausuramento do seu próprio eu de forma muitas vezes narcisista e gerando muito sofrimento e por que que Jesus será que recomendava que nós deveríamos buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça porque tudo mais você iria acrescentado isso tem um significado filosófico também buscar o reino de Deus é buscar a transcendência Jesus estava nos aposentando nos sinalizando esse caminho como um caminho de crescimento de estabilidade de significado último para as nossas vidas e tudo mais você irá acrescentado quando eu tenho um propósito e esse propósito me sustenta eu enfrento a diversidade eu enfrento a alegria com equilíbrio possível e sigo a vida afora bem aventurados os que tem fome e sede porque serão saciados aquele que crê no filho tem a vida eterna aquele que crê na mensagem que eu vim trazer que é de fraternidade de união de que existe uma ordem no universo não fica à mercê à mercê das circunstâncias ele passa a ser co-criador das circunstâncias eu sou o caminho a verdade e a vida não eu mas a mensagem que eu vim trazer como significado para a minha vida espiritismo tem uma série de convergências de convergências com visões muito modernas da realidade humana vejam por exemplo no terreno da física da interpretação do mundo do universo como ele foi criado o que sustenta o universo etc isso aqui é um enunciado do pai da física quântica Max Planck lá no início do século XX depois de estudar os fenômenos da física das partículas já no final da sua vida física Max Planck criou enunciou essa frase toda matéria origina e existe somente em virtude de uma força devemos assumir por trás dessa força a existência de uma mente consciente e inteligente essa mente é a matriz de toda matéria lá no início do século XX um físico estava sugerindo que atrás de toda matéria existe um princípio organizador que ele chama de mente e que tudo no universo tudo no universo está imerso nessa consciência nessa mente que nós podemos chamar o nome de Deus que nós podemos chamar o nome de consciência universal que nós possamos podemos chamar de a grande natureza veja o que que Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier nos diz vejam assemelhantes a desses conceitos a mente é o espelho da vida em toda parte o reflexo mental mora no alicerce da vida o plasma divino é a força em que todos vivemos em Deus nos movemos e existimos então rapidamente nesses dois slides o nosso objetivo foi mostrar que espiritualidade pode ser uma fonte de significado para as nossas vidas de valor e que isso pode sustentar a minha caminhada nessa existência que o espiritismo como outras tradições religiosas tem uma contribuição a dar no sentido de encontrarmos valor e propósito em nossas vidas e além disso toda a cosmovisão apresentada pelo espiritismo tem imensas convergências com o que a física moderna tem nos mostrado com o que a biologia evolutiva tem nos mostrado em nenhum momento entrando em contradição com esses valores científicos tão importantes para nós utilizando aquilo que está lá registrado em obras próximas talvez o espiritismo seja uma tradição religiosa que resgata aquilo que Kardec chama de religião natural que é aquela que parte do coração diretamente para Deus para a divindade sem intermediários eu não preciso de médiums para me relacionar com a divindade eu não preciso ser médium ostensivo para me relacionar com o meu Deus que é o teu Deus que é o Deus de todos nós e para deixar a nossa conversa um pouquinho mais suave mais talvez divertida quando nós queremos saber algo sobre qualquer sobre qualquer assunto a melhor coisa é perguntar para pessoas que entendem daquele assunto nada melhor do que perguntar para aquelas pessoas que insistem em viver qual a razão de viver o que que faz elas quererem viver a despeito de tudo e talvez as pessoas que vivam muitos e muitos anos tenham algumas respostas que podem ser úteis para a nossa vida e eu selecionei algumas imagens sobre isso vejam isso não tem nada a ver com espiritualidade ou tem mas esse cara aqui com 76 anos encontra propósito na vida pulando de paraquedas ainda para ele é importante se é importante e se é promotor de crescimento é digno é valoroso essa senhora começou a marcar no seu corpo os períodos e as fases da sua vida e aquilo passou a ter um significado simbólico que lhe dava valor e significado dentro até mesmo daqueles valores propostos por Frankel que são os valores criativos de criar os valores experienciais formas de arte como uma expressão de propósito e de significado vejam aqui talvez o aluno de medicina graduando formando de medicina talvez mais idoso do Brasil não sei se do mundo se graduou em medicina com 82 anos em São Paulo alguns anos atrás o que faz uma pessoa depois de provavelmente ter criado filhos e netos querer fazer um curso de graduação certamente existe um propósito um significado aqui são personalidades históricas esse idoso de 82 anos encontra significado na sua vida se equilibrando numa linha numa ravina aos 92 anos fazendo maratonas ainda 42 quilômetros esse indivíduo aqui escalou o monte fúgio com 99 anos parece que não conseguiu descer depois mas subiu vejo essa senhora aposentada começou a correr depois dos 50 anos de idade e resolveu comemorar marcar o seu aniversário fazendo triatlon 42 quilômetros correndo 4 quilômetros nadando 180 quilômetros pedalando para comemorar o seu aniversário essa senhora começou a correr quase aos 60 anos de idade se tornou a mulher mais rápida do mundo nessa faixa etária isso deu a ela significado catapultou crescimento progresso renovação de valores é muito bem vindo todas as idades trazem problemas mas também trazem soluções para cada desvantagem existe uma vantagem para cada perda mensurável existe um ganho imensurável trabalhando como pediatra com 103 anos de idade no estado da Georgia dos Estados Unidos se aposentou 110 se desencarnou 114 tá bom né essa é uma meta que eu quero para mim vejam que coisa linda quando no quênia a educação fundamental passou a ser gratuita ano 2000 até então só quem pagava podia aprender ler e escrever ele era um lutador de mau mau ele se inscreveu na escola fundamental porque o sonho dele era aprender a ler a escrever vejam esse japonês 80 anos subiu o Everest aos 65 aos 75 e agora aos 80 anos vejam olha as perninhas da criança firme mas encontrando significado em esquiar também não recomendo fazer body jump com 96 anos tá isso é um amigo nosso que está fazendo pós-doutorado agora na URGS faz 94 anos agora em julho quem não acompanhou a trajetória dessa pessoa que enfrentou limitações incalculáveis mas conseguia descobrir encanto propósito significado que lhe sustentou que lhe sustentou que lhe sustentou até os 74 anos movendo os olhos para poder mexer para poder mexer o mouse do computador e trabalhar no computador recentemente aqui em Porto Alegre esteve essa pesquisadora canadense aqui essa psicóloga nas fronteiras do pensamento e ela relatou a experiência dela de um grupo de pesquisadores canadenses nessa pequena ilha aqui que pertence a Itália que é a Sardenha que é o lugar onde existe pessoas com mais de 100 anos a maior densidade de centenários do mundo e eles foram lá para tentar entender porque que essas pessoas eram teimosas e queriam continuar vivendo será que são fatores genéticos será que a água do Mediterrâneo tem alguma alguma química que favorece a isso vejam essas imagens gente isso é lá na Sardenha nós vemos isso regularmente aqui no nosso mundo sim ou não pouco muito menos do que se via sentar na rua na rua comer uma fruta um cacho de uva e jogar a conversa fora se faz isso com frequência ou se faz mais cuidar da sua horta que produz o alimento que é consumido na casa que alimenta os seus filhos os seus netos os seus bisnetos isso é importante para mim conversar se olhar olho no olho se tocar rir contar bobagem o que os pesquisadores concluíram depois de mais de 10 anos de pesquisa que estar vivo além dos 100 anos o principal fator de longevidade é sociabilização tudo que a verdadeira espiritualidade entre outros fatores visa promover nós nos relacionarmos com o mundo de uma maneira mais fraterna sociabilização foi mais importante que exercício foi mais importante que parar de fumar tem um pneumologista aqui mais importante que parar de fumar mais importante que parar de beber mais importante que exercício mais importante do que ser magrinho e não ter barriguinha mais importante do que tratar hipertensão arterial mais importante que ar puro é se relacionar com as pessoas é se olhar olho no olho e ela esteve aqui em Porto Alegre falando sobre isso que nós precisamos recuperar a capacidade de nos olharmos deixarmos de estar distraídos o tempo todo e preocupados com alguma outra coisa que não seja que não esteja diante de mim é só entrar num restaurante e ver quantas pessoas estão de cabeça baixa olhando o celular nada contra o celular né mas as relações empobreceram muito e para finalizar queria deixar para vocês essa mensagem do Victor Frankel quem tem um porquê enfrenta qualquer como espero que tenham gostado não vamos ter muito tempo para refletir e trocarmos ideias a respeito disso e quero quem sabe no futuro oportunamente amadurecer um pouquinho mais alguns dos conceitos que nós trouxemos aqui para a gente conversar de uma forma mais madura enfim obrigado pela atenção de vocês boa noite amadurecer 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 amadurecer